Música 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 Como o deporte já vai começar Música Música E o Gabi está ficando cagado Música Ciclo José está no fundo do mar Chum mama Música Música E esse amor, todo o amor é caro E esse amor, todo o amor é caro O mundo em Goiás já vai começar Onde o chão velho tá tirando o braga Tipos dos armados lutando o mar Chamando o cofio pra entrevistar Tempo, tempo, a lua colegada 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 Por aqui, o...